É, gente, a minha mãe tá me ligando e eu tô com muito medo de atender ela. De verdade, gente, eu tô com muito medo real. Tô aqui na praia, mas vamos lá. Oi, mãe. Letícia. Oi. Não é oi, não, Letícia. Eu tô nervo. Eu não acredito que você fez isso comigo, Letícia. Mãe, mas, tipo assim, eu posso explicar pra você. Eu tô, fala. Não tem explicação, Letícia. Quem mandou você aí? Eu tinha falado pra você, Letícia. Você não tem responsabilidade, não, Letícia. Eu tenho, mãe. Isso aqui eu precisava pra meus amigos. O que você tá fazendo aí, Letícia? Você mentiu pra mim. Mas eu não... Mãe. Quem deu você aí? Ninguém. Eu vim escondido. Então, ah, ninguém deixou você aí? Ninguém. Então por que você foi? Por que eu queria vir pra cá, é o aniversário da minha melhor amiga? E daí? Eu conheço. Você não tem... Obedece mais, não? Eu te obedeço. Eu te obedeço. Eu te arrebentar, Letícia. Mãe, não precisa disso. É só saber conversar. Eu vou conversar na passagem. Da onde você tá. E você vai voltar hoje à noite. Mãe, não precisa ser assim. Por que que você mentiu pra mim? Chego em casa e vou com um bilhete desse. Amo. Amo vocês. Ah, que eu amo porcaria nenhuma. Mãe, eu amo vocês sim, mãe. Você escrevia porque eu amo. Só que eu também queria muito... Letícia, eu deixei você ir. Não, Letícia, não deixou, mas... Eu deixei você ir. Eu queria muito vir aqui. O problema é seu. Eu não deixei você ir. Você tava de castigo. Mas é o aniversário da minha melhor amiga, mãe. Como que eu não ia vir pra cá? Ah, entendi. Letícia, você tem que... Sim, mãe. Eu errei. Eu errei. Só que você não via. Você não via o meu lado. Não, Letícia. Tô olhando com isso. É sério? Você não via o meu lado? Você me deixou uma carta dizendo... Um bilhetinho dizendo... Ah, eu vou viajar. Você acha que isso é... É obedecer? Não, mas... Isso é uma coisa errada, Letícia. Mãe. De verdade, você tem que entender o meu lado. É aniversário da Ana Júlia. É aniversário dela. Eu precisava vir pra cá. Espera só um pouquinho, então. Espera só um pouco. Esperar por quê? Esperar o quê? Esperar o quê? Oi, quem é? Meu irmão, né? Quem você acha que é? Oi, Lau. Por que você fez isso com a mãe? Eu... É... Você acha que você não deve desculpa pra ela, não? Eu falei desculpa. Não, mas só isso. Não tenho... É que é o aniversário da Ana, não. Eu acho que você faz um mês também. Porque eu queria vir pra cá, entende? Não, não entendo. Isso não te faz nem superar o inimigo fazer um negócio desse. Imagina que eu sou a mãe. Gente, é meu irmão ferrou, Léo. Tá bom? Tá bom. Desculpa. Não tem desculpa. Não tá desculpada. Você vai ver quando chegar pra casa. Não, mas era só... Eu vou conversar com a Adria. Eu vou conversar com todo mundo. Porque eu tenho certeza que se a Adria soubesse disso... Ela não sabe. Ninguém sabe de nada aqui. Ela não ia deixar. Você enganou todo mundo. Então isso aí foi uma falta de respeito com todo mundo. Tá bom? Tá bom. Mas desculpa. Deixa eu falar com a mãe. Vou falar só uma coisa com você. Fala. Aproveita essa viagem. Curte bastante. Quando você voltar aqui, você não vai ter mais nenhum pingo de liberdade. Não precisa ser assim. Tchau. Tchau. Deixa eu falar com a mãe. Desligaram na minha cara. Gente, de verdade. Eu não tô acreditando nisso. Eu tô muito em choque. Tudo que tá acontecendo. De verdade mesmo. É, gente. Eu tô muito chateada que isso tá acontecendo comigo. De verdade mesmo. Eu tô muito mal. Tô muito mal mesmo. Porque eu não esperava uma coisa dessa. Tipo, eu ia contar pra minha mãe tudo. Porque eu precisava contar pra minha mãe. Eu precisava contar pro meu irmão. Precisava contar pro meu pai. Que eu tô aqui na praia. Que eu tô aqui no aniversário da Ana Júlia. Só que eu tava com muito medo. Muito medo mesmo. Porque eu sei a burrice que eu fiz. Entende? Eu tô muito chateada. Eu sei que eu parecia uma criancinha fazendo isso. Parecia uma criancinha mesmo. Tipo, eu tenho muita vergonha disso que eu fiz. Só que era aniversário da minha melhor amiga. Ela queria vir nessa praia. Sério. Essa vista, gente. É a coisa mais linda. É muito bonita essa vista. Sério. É muito bonita mesmo. E eu tô muito mal. Tô muito mal de verdade por ter feito isso. Porque eu não... Porque na hora que eu fiz isso. Eu não me coloquei na situação da minha mãe. Entende? Então, eu tô gravando isso. Pra vocês não repetirem o mesmo erro que eu fiz. Porque eu não faria de novo isso. Eu acho que seria a minha última vez oficial. Porque é chato. É chato mesmo. Essa situação que eu tô fazendo. Só que eu queria ficar com a minha melhor amiga. Eu queria mesmo vir pra cá. No meu fundo do coração. Eu queria muito, muito, muito. Eu não pensei na parte deles. Eu não pensei no meu irmão. Eu não pensei na minha mãe. Entende? Então, achei bem criancinha se isso. Porque se eu fizesse isso, eu tinha que ter olhado por vários lados. Por lado de todo mundo. Ter pensado. Cada um ia reagir. Entende? Então, eu fui muito criança em ter feito isso. Eu me arrependo só um pouquinho. Porque no meu fundo do meu coração. Eu realmente queria muito vir pra cá. Vocês sabem o tanto que eu queria vir pra cá. Mas eu realmente devia ter avisado a minha mãe. A minha mãe não devia ter descobrido pela carta. Eu realmente devia ter falado com ela. Eu realmente devia ter avisado ela. Só que eu sei que a minha mãe não ia deixar. Mas é isso. Eu tô muito chateada. Total. Eu não queria que isso estivesse acontecendo. Mas não tinha o que fazer. De verdade mesmo. Tô muito mal. Mas enfim, gente. É isso. Essa vista é muito bonita. Eu não podia perder essa vista de jeito nenhum. Mas eu tô muito mal. De verdade. Porque a minha mãe descobriu do jeito absurdo. Que eu vim pra cá escondido. Então deve machucar muito ela. Gente, Letícia. O quê? Eu não tô ouvindo isso, né? O quê? É sério que você vim pra cá escondido? Sem seu lugar pra saber? Você acha que eu não ouvi? Mano, você é louca da cabeça. Você tava aqui no quarto toda hora? Você é louca da cabeça, Letícia? Você tava aqui no quarto? Não importa onde eu esteja. Você tá louca, mano? Vai que aconteça alguma coisa com sua mãe. Ou com você. Tanto faz. Não, a minha... É que... Deixa eu explicar. A minha mãe, ela não deixou eu vir pra cá. Realmente. Minha mãe, ela não tinha deixado eu vir pra todo mundo da casa. Mas a minha mãe não deixou. Você sabe que minha mãe vai saber? Ela vai ficar muito chateada. Será que eu conto pra ela? Óbvio, mano. Porque, tipo... A minha mãe é muito amiga da sua mãe. Sim. E será que ela... Será que ela... A minha mãe não já comentou com sua mãe? Acho que não. Será? Acho que não. Mas, Ana, de verdade, eu não fiz com maldade. Eu não... Eu tô muito chateada. De verdade. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Porque, realmente, você não ia vir. Não ia conseguir. Você fez de tudo pra vir. Fiquei feliz por isso. Sim, eu até fugi de casa. Eu fugi de casa. Eu tô ferrada. Quando você briga com seus pais ou com seu irmão por causa de uma burrada, sabe? E, de verdade, eu não tenho nem o que falar pra você, porque eu tô muito brava. Muito brava. Eu realmente não queria isso. Eu não queria que isso acontecesse. Mas, aconteceu, sabe? Tipo, eu não fiz realmente por maldade pra minha mãe ficar assim. Eu não pensei nela. Mais uma vez, você pensou com o coração e a gente pensou com o cabelo. Tá entendendo? É, literalmente foi isso. Mais uma vez. Sua mãe sabe. A gente não falou a letícia disso. Ela falou que, tipo, quando eu voltar pra casa, eu tô ferrada. Na verdade, foi meu irmão que falou isso. Ele falou que eu vou aproveitar bastante aqui. Mas, quando eu voltar pra casa, esquece tudo. Esquece o celular de novo. Esquece tudo. A minha vida toda. Meu irmão vai acabar comigo, entende? Ele vai me esquecer. Por isso que você tem que pensar nas suas consequências. Porque você veio, beleza? No impulso. Mas, daí, você pensou nas consequências que podiam acontecer? Não. Então. Eu não pensei em nada. Eu só pensei em mim pra cá. Eu só queria te ver, né? Eu não sei, Lê. Mas, tipo, não briga com a sua família e com isso, não. Tá. Por favor. Por favor. Enfim, eu vou ver o que eu faço. Eu acho que eu vou contar pra todo mundo. É, eu acho que eu vou falar pra todo mundo agora. Mano, fala rápido. Se eu não vou descobrir, eu vou descobrir sem querer. Tá. Eu nem preciso descobrir. Então, é isso. Eu vou... Vou descer. Desce lá. Tá, eu vou pensar aqui. Mas, é isso. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo que a Ana Júlia falou pra mim. Eu vou contar pra todo mundo da casa que eu vim escondida. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito chateado comigo. Porque pro Pedro, eu jurei pela nossa amizade que minha mãe deixou. Pro Vini é a mesma coisa. E a mãe tinha com a tia Adri. Que é a mãe da Ana Júlia. Então, vai ser uma situação muito chata que eu vou fazer. Então, eu acabei com tudo. Eu devia, desde o começo, ter falado a verdade pra todo mundo. Só que eu pensei que... Só que eu pensei que mentir era a melhor solução que tinha. Só que eu tava errada. Eu não tô crescendo muito. Com verdade.